No portão da garagem da casa da ex-vereadora Pamela Volpi ainda estão as faixas e o cartaz indicando que o imóvel está interditado pela justiça. O bloqueio ocorreu durante as investigações da Operação Libertas, mas o portão está destrancado e não há nenhum sinal de arrombamento. Não houve arrombamento. Quem levou tudo que estava nessa casa estava com as chaves da casa. Com certeza estava com as chaves da casa. Porém, a residência está destruída. Sinais de vandalismo por todo lado. Tudo quebrado e sujo. Segundo o advogado, o que tinha de valor foi levado. O que sobrou é a edificação. Lá dentro não ficou nada inteiro. Toda a mobília instalada, guarda-roupas, por exemplo, está tudo quebrado. Absolutamente tudo quebrado. O que me resta é menos mandar lacrar isso aqui, mas para vândalo não existe barreira. Nos fundos da casa, um muro alto, próximo a um barranco de aproximadamente 10 metros, e a linha férrea. Um buraco foi aberto, possivelmente para facilitar uma invasão às escondidas. A quebra do muro já é uma coisa de invasor menor, que só usou para sujar a casa e destruir o que restou. Vizinhos que preferem não ser identificados disseram ter visto e ouvido movimentações estranhas aqui na casa da ex-vereadora Pamela Volpe. Inclusive, um relato conta que havia um homem no telhado há poucos dias, mexendo por vários momentos e pode ter sido por lá que ele entrou. O fato é que todas as portas estão abertas, sem cadeados e não há sinais de arrombamento. Claro, por motivo de segurança, eles preferem não gravar entrevista, até porque o imóvel está interditado judicialmente. As portas que eram de vidro foram estilhaçadas, a rede elétrica danificada e a fiação levada. O advogado acionou a polícia. A polícia militar já foi acionada, aqui compareceu, foi atendida aqui por um sargento e por um soldado, que verificaram toda a situação, registraram. E agora a gente aguarda o resultado do que a polícia civil possa vir a apurar. A polícia militar disse que ainda realiza levantamentos sobre o furto na residência de Pamela Volpe e possível autoria do crime, materiais levados e danos no imóvel. Em nota, o promotor de justiça, Tiago Ferraz, informou que apesar de a casa pertencer à investigada da Operação Libertas, não há conexão entre a invasão e os fatos apurados pelo GAECO. A polícia civil informou que será instaurado um inquérito policial para se apurar a situação.